Está tentando se simplificar um projeto que é infinitamente mais complexo. Nós temos uma grande quantidade de obras paradas, ponto. Essas obras precisam ser retomadas, a sociedade precisa delas. Concordo plenamente. Agora o governo quer autorizar as secretarias que contratem uma empresa para fazer a avaliação dessas obras. Ora, contratar a empresa terceirizada para quê? Se tem o IOPS para fazer isso e o Geobras, ligado ao TCE. São os dois órgãos que já são responsáveis por isso. Por que terceirizar agora, no momento em que se diz que o Estado não tem dinheiro? Isso não significa reduzir gasto, isso significa aumentar gasto. O IOPS e o Geobras têm gente suficiente, ou se não tem, o governo pode prover com funcionários capacitados para fazer isso. Então, terceirizar isso, para mim, é para beneficiar a B ou C, porque não há essa necessidade. Segundo, deputado Edson Magalhães, o senhor tocou num assunto a respeito da escola Silva Mello. Silva Mello, João XXIII, lá em Barra de São Francisco, aquela escola de Cariacico, que me falha a memória o nome, e tantas outras. Conversando hoje com a Associação dos Funcionários do IOPS, nenhuma dessas obras, nenhuma, teve o projeto avalizado ou analisado pelo IOPS. Todas foram feitas pela gerenciadora e a autorização foi da própria Secretaria de Educação. E agora nós estamos regulamentando isso. Então, será que se esses projetos tivessem passado pela avaliação efetiva do IOPS, será que essas obras estariam paralisadas da mesma forma? Porque é curioso, todas as escolas com obras paralisadas, a história é exatamente a mesma. É igualzinho em todo lugar, sem tirar nem pôr. Então, esse projeto não tem essa simplicidade de que vai contratar a empresa, porque tem que acelerar as obras, que o governo... Não, se vai contratar a empresa. E o projeto não diz que tem que ser a mesma empresa, cada secretaria pode contratar, e significa aumento de despesas. Sendo que o Estado, repito, para aqueles que estão em casa, isso significa aumentar despesas e beneficiar o setor privado, porque o Estado tem órgãos que são desta competência, o IOPS e o GEOBRAS. Então, a ideia de que precisa, ela não é verdadeira, porque os órgãos, as autarquias e o GEOBRAS já existem para isso. Não tem que fazer isso. Além do mais, eu repito mais uma vez, grande parte das obras paralisadas, esses projetos, não foram analisados pelo IOPS, porque já funcionava essa ideia de que a gerenciadora mandava fazer o projeto e o projeto era aprovado direto pela secretaria, sem passar pela análise técnica do IOPS. É muito mais complexo do que essa simplificação que está tentando se fazer desse projeto. ele é muito mais complexo e ele é muito mais grave. E me parece que nesse projeto tem sim ali a questão de beneficiar empresas privadas. Para mim, isso fica muito claro, porque se existem as empresas estatais para fazer o diagnóstico e a fiscalização, por que eu vou terceirizar isso para outra empresa? Por que eu não fortaleço os órgãos institucionais do governo com uma equipe técnica mais competente, ao invés agora de contratar empresas terceirizadas para fazer isso? E nós estamos legalizando uma coisa que já se notou que não deu certo. Porque esse projeto não fala de uma coisa só, ele fala de várias coisas ao mesmo tempo. As duas mais graves, ao meu ver, são essa, da situação de ter que contratar uma empresa para fazer diagnóstico de obras paralisadas, quando já existe o IOPS e o GE Obras para fazer isso, e o fato de que a gente vai regulamentar a ideia de que o IOPS não precisa mais fazer a análise dos projetos que a gerenciadora manda fazer, e que cada secretaria é que vai autorizar ou não o projeto. Pergunto mais uma vez, qual secretaria do Estado, incluindo a educação, a de transporte, a agricultura, etc., tem uma equipe de engenheiros competentes para analisar um projeto, para dizer assim, olha, eu vou autorizar esse projeto, esse projeto está muito bem feito, os cálculos estão corretos, esse projeto está bom, ótimo, pode mandar fazer. Não existe isso. Quem tem essa equipe técnica é o IOPS, por isso eu apresentei a emenda, porque esses projetos tinham que passar primeiro pelo IOPS, para depois e para a secretaria, e não passar pela secretaria que vai dar o aval, a palavra final, e vai mandar o IOPS apenas licitar isso, porque é isso que o projeto diz, e as pessoas estão simplificando demais o projeto. Infelizmente, mais uma vez, um projeto que nada tem a ver com os interesses da sociedade, mas com interesses do setor privado.